Até a minha mãe já trocou a gente. A minha mãe, a partir dos dois anos, não. A gente até menor, ela começou a colocar fitinha vermelho e azul. Porque ela deu remédio trocado. Ela deu remédio trocado. Meu Deus, ela trocou remédio. Sim. Tinha a minha cara fazer isso. Alguém estava passando mal, algum dos dois, e ela deu remédio para o outro. Então ela viu que o outro começou a ficar com muito sono e o outro ainda com muita febre. E o outro doente ainda. Minha nossa. Eu acho que era você, ele estava com muita febre e eu estava sem nada. Daí minha mãe deu, ficou vendo se a febre passava. Eu dormindo, né? Porque deu muito sono. Apagou ele. E o Vinicius quente. Meu Deus. Gente, eu seria essa mãe. Eu não julgo, porque são idênticos. Eu seria igual. A cara da Aninha ia dar uma dessa se ela tivesse gêmeos. É capaz. Se eu tivesse gêmeos, eu ia falar, ai, Cauã e Vinicius. Daí em algum momento eu ia trocar o Cauã e Vinicius e ia ficar para sempre.